Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal nesta segunda-feira, 10 de setembro. E a gente começa esta edição conversando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, com o repórter João Pedro Neto, sobre a agenda do presidente da república nesta tarde. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Roberto, olha só, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, o presidente Michel Temer assina uma medida provisória que cria a Agência Brasileira de Museus, a Abram, um novo órgão público que vai atuar aí nesse setor museal no país. Isso em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, quando também deve ser assinada uma outra MP, uma outra medida provisória aí que ela vai tratar para estimular aí doações privadas para projetos de interesse público. O que se espera é que esse texto defina as regras para a criação dos chamados fundos patrimoniais de natureza privada. E a ideia é que esses fundos sejam formados aí por contribuições e, entre outras finalidades, possam ser usados aí justamente para manter e proteger o patrimônio histórico e cultural do Brasil. Então, essa cerimônia, ela está marcada para daqui a pouco, 5 horas da tarde, quando a gente vai conhecer, deve conhecer, então, mais detalhes aí dessas medidas. Agora, Roberto, esse anúncio acontece, a gente lembra, depois do incêndio, que atingiu boa parte das instalações do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, há pouco mais de uma semana. E de lá para cá, o governo federal já anunciou uma série de medidas nessa área. Nossa equipe preparou uma reportagem para explicar um pouco mais aí sobre esse assunto. Vamos ver. No último dia 2, o incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Grande parte das instalações e do acervo da instituição foi queimada. No dia seguinte ao incêndio, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros para definir medidas para a reconstrução do local, que completou 200 anos em 2018. Entre elas, o Ministério da Educação anunciou o repasse imediato de 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela instituição, garantir a segurança e a recuperação emergencial do prédio histórico. O MEC também anunciou 5 milhões de reais numa segunda etapa para a elaboração de projetos de reconstrução do museu. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também vai lançar um edital no valor de 25 milhões de reais para modernizar as instalações dos museus e instituições de cultura no Brasil. Uma medida provisória vai criar fundos patrimoniais para financiar a reconstrução do Museu Nacional. Fazem parte da parceria, bancos e empresas privadas. E a cerimônia de assinatura das medidas provisórias você acompanha ao vivo aqui na NBR, daqui a pouco, a partir das 5 da tarde. A gente fala agora sobre os pagamentos das cotas do PIS-PASEP para trabalhadores com menos de 60 anos e que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988. O prazo para sacar os recursos termina no dia 28 de setembro. O repórter Pablo Mundim conversa agora com a gente ao vivo sobre esse assunto. Oi, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. De acordo com o Ministério do Planejamento, cerca de 12 milhões de brasileiros ainda não sacaram o benefício. São mais de 20 bilhões de reais disponíveis para saque. Nas contas do governo, a liberação do recurso que teve início no dia 13 de junho deste ano vai beneficiar 25 milhões de pessoas e injetar mais de 34 bilhões de reais na economia. Tem direito aos recursos do PIS-PASEP os brasileiros que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988 e que ainda não retiraram o saldo total de cotas. Para saber se tem direito ao benefício, os trabalhadores do setor privado devem acessar o site da Caixa para o PIS no www.caixa.gov.br que também disponibiliza aplicativo para celular e tablets chamado Caixa Trabalhador. A consulta também pode ser feita pelo telefone no 0800 7620207 e nas máquinas de autoatendimento. Já os trabalhadores do setor público, a consulta deve ser feita no Banco do Brasil, no www.bb.com.br e nas máquinas de autoatendimento. Lembrando que os herdeiros também podem sacar o benefício desde que munidos de documentos de identificação pessoal e um documento que comprove a condição de herdeiro. Portanto, Roberto, a importância do trabalhador checar se tem direito ao benefício, já que esse é um dinheiro que pode impactar e bastante no orçamento de muitas famílias. Eu volto com você. Sem dúvida, Pablo. É isso mesmo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Começa a valer hoje a suspensão da venda de 26 planos de saúde de 11 operadoras. A determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é resultado do programa de monitoramento realizado a cada três meses pela agência. Os 75.500 usuários desses planos continuam a ser atendidos normalmente, mas as operadoras estão impedidas de firmar novos contratos até que comprovem a melhoria no atendimento. A lista dos planos suspensos está no site da ANS. O feriado da independência fechou com menos acidentes nas rodovias federais. Entre os dias 6 e 9 de setembro, a PRF registrou 820 acidentes e 82 mortos. No ano passado, o feriado teve 903 acidentes e 73 mortes. Em 2018, os estados com mais mortes no trânsito foram a Bahia, Minas Gerais, Pará e Paraná. Apesar das diversas campanhas educativas, o número de motoristas flagrados dirigindo embriagado cresceu. Variou de 651 em 2017 para 917 neste ano, o que representa um aumento de 41%. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.